Da manga rosa Pele macia, ai carne de caju Saliva doce, doce mel, mel de uro sul Linda morena, fruta de vez temporana Caldo de cana caiana, vem me desfrutar Linda morena, fruta de vez temporana Caldo de cana caiana, vou te desfrutar Morena tropicana, eu quero teu sabor Morena tropicana, eu quero teu sabor Da manga rosa, quero o gosto e o sumo Melão maduro, sapotinho, joar Jabote cabateu, olha noturno Beijo travoso de um bucajá Pele macia, ai carne de caju Saliva doce, doce mel, mel de uro sul Linda morena, fruta de vez temporana Caldo de cana caiana, vou te desfrutar Linda morena, fruta de vez temporana Caldo de cana caiana, vem me desfrutar Morena tropicana, eu quero teu sabor Ai, 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 ai Morena tropicana, eu quero teu sabor Ai, 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 ai Mina, ai, 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 ai A из contexts é네, maximize In 一 parte mil막 & fruta de confort O que é isso? Beijo travoso de um bucajá Pele macia e carne de caju Saliva doce, doce, meu meu duro sul Linda morena, fruta de vez temporana Caldo de cana caiana, vou te desfrutar Linda morena, fruta de vez temporana Caldo de cana caiana, vem me desfrutar Morena, tropicana, eu quero o teu sabor Morena, tropicana, eu quero o teu sabor Morena, tropicana, eu quero o teu sabor Morena, tropicana Morena, tropicana, eu quero o teu sabor